Fala aí galera, quem fala é o Tatu, trazendo mais um vídeo aqui pro canal de, é, sabe o que? De como, tá vendo esse negocinho aí, tá aparecendo aí na tela galera? O Tik Tok, o Tik Tok quase todo mundo tem né? Então, tem gente que quer, tipo, tem gente que tem Minecraft, se você não tem Minecraft aqui, eu vou deixar aqui no link na descrição, um vídeo que ensina você a instalar o Minecraft de graça, tá bom galera? Então, é o seguinte, eu vou estar ensinando vocês a como colocar, tipo, ai, eu tô com muita preguiça de, sabe aqueles vídeos lá deles que eles fazem o, o, o perfil da pessoa no Minecraft? Que vocês já viram, né, no Tik Tok aí? Então, eu vou estar ensinando vocês como que eles fazem, você vai estar vendo aqui na Play Store, Eu vou tirar essa aqui do Tik Tok aí, você vai estar pesquisando, Pichel Art Building, isso aqui ó, Pichel Art Building for Minecraft, aí você clica lá, instalar, instalou, você vai, vai, vai estar aparecendo isso aqui, vai estar aparecendo uns negócios pra permitir, você permite tudo, tá galera, senão não funciona. Então, você vai lá, load from galeria, Ah, eu quero, sei lá, fazer na galeria. Eu quero, é, ou então, você precisa tirar foto aqui, ó, tem como você tirar foto, ó, como tirar foto, tá ligado? Tem como você tirar foto, aí tem outra opção lá que eu esqueci, que é, restore mapa, não sei pra que que serve isso daí, eu acho que é pra resitar o mapa. Aí, você vai lá, load from galeria, se você quiser, né, aí você vai lá, vai ter uns, umas fotos aí, sei lá, eu vou, vamos supor, vou colocar do meu tio aqui, vai, vou colocar do meu tio, vai aparecer o negócio, aí você pula anúncio, aí você vai lá, tá construindo uns negócios, tá vendo? 15 mil blocos, 15.480 blocos. Aí, ele vai lá, vai construindo, aí você coloca, import to Minecraft P. Aí, você coloca no mundo aí, você criou, antes, galera, antes, cria o mundo, viu? Antes, cria o mundo. Eita, caiu, cria o mundo antes, viu, galera? Aí, vai ficar assim, ó, ó. Aí, você deixa assim, tá, a galeria do meu pai, né, que eu fiz. Aí, vocês colocam no lugar que vocês desejam, né, mano? Coloca aqui. Aí, vai colocando, vai arrumando. Aí, eu quero pra cima, aí, eu quero pra baixo. Vai ter uns botões aqui, que eu vou tá destacando eles. E, vocês vão apertando isso aqui, aí, eu quero 3D. Aí, fica assim, ó. Mas, não, sempre coloca 2D, viu, galera? 3D é muito ruim. E assim vai ficar, sabe? E assim vai ficar. Aí, tá clicando certo, aí, eles tão... Aí, vai aparecer outro anúncio, aí, você pula. E pronto. Aí, você sai de tudo. Põe lá pro Mine. Espera carregar ele, né, mano? Meu Mine, galera, pra quem não sabe, é 1.4.30. Caramba, 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 caramba. Você sabia que as estrelas... E tá aí, galera, cadê a foto do meu tio? Ó, a foto lá do meu tio aqui, ó. E tá aí, galera, ó. Como vocês fazem. Viu? Lembra a foto do meu tio? Tá aí, ó. Certinho. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, se inscreve no canal, que ajuda muito. Tomara que isso aqui bata, sei lá, uns 15 likes, pô. Bora 15 likes, pelo menos isso. Olha aí, a foto do meu pai e eu aqui, ó. Que eu fiz também, ó. Ó, que legal. Ó. Deixa eu ver. E assim vai. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilha aí. E olha os botões do meu celular aqui, gente. E falou!